E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu comprei Transmissão Paulista, Sanepar e Engie. Eu vou dar sequência aqui na carteira Investindo com Pouco Dinheiro, onde eu invisto R$250,00 por mês. Essa carteira eu fiz aqui do zero com vocês em março, eu tenho a minha carteira principal também, né? E os dividendos começam aí a ganhar uma carinha maior, já passando R$5,00 várias vezes. Novembro já tá mostrando aqui, porque essa aqui é a data de pagamento, não é uma data bom, né? Então aqui estão os meus apóteses, onde eu comprei a Engie, duas ações a R$36,76, a Transmissão Paulista, três ações a R$24,00, a Sanepar, dez ações a R$3,72. Com isso, vamos ver como tá a carteira, tá aqui a Sanepar com 100 ações, um lote, então tem R$376,00 investidos, 20,5 aí da carteira, né? A carteira tem então de R$1.800,00, então a Sanepar aí tá com peso acima, tem o peso passionalmente em 11%, então tá nove e meio acima. Esse saneamento, não tem problema, porque é um momento bem interessante da Sanepar, especificamente, né? Bancos tá com peso aí bem em linha, dois e pouco acima, não tem problema. Tem aqui o Banco do Brasil, Banco Bradesco, ABC e Itaúsa, onde o Banco Bradesco é o único que tá um pouquinho acima. Então você tá vendo aqui que nessa carteira investindo R$250,00 por mês, eu sigo muito mais regras do que na minha principal, onde eu faço lá, paro de aportar na ação que tá caindo muito, às vezes eu extrapolo em uma delas, aqui eu tento seguir um pouquinho mais o ritmo, a única exceção aqui é a Sanepar, porque o momento dela é muito bom pro longo prazo, né? Eu vou mostrar, inclusive, que a paciência vale a pena na renda variável. Então a gente tem aqui o setor de bancos com 23,5% em meta, asseguradoras 15%, e aí nesse caso apenas a BBB Seguridade eu tenho no momento, o resto aí tava precisando aportar em Porto Seguro e ou Sul América, que ainda vou decidir como é que eu vou fazer isso aqui, o Sul América já começa a ficar num momento mais interessante, né? E aí, setor aqui de energia elétrica, nós temos com uma meta de 30,5%, e nesse caso aqui eu tenho a transmissão paulista acima e a Engie acima, justamente as compras de hoje, né? Ainda tem aí quem trata a ESA, que é uma empresa excelente, a Alopar eu tenho também, eu gosto de ter três empresas de transmissão aqui, porque a gente vai aportando sempre na que tá mais barata. A Alopar também tá barata, mas nesse momento confuso eu gosto da transmissão paulista, que é aquela segurança aí, assim como a Taesa também, né? Então tem a Engie, a SB3, a Coppel e a Energias do Brasil. A SB3, ela voltou a estar barata, né? Talvez esteja elétrica demais aqui, a carteira tinha que estar mais enxutinha, mas enfim, essa é a carteira, ela é legal, dá pra acompanhar essas ações tranquilamente. Eu vou mostrar uma carteira se eu estivesse fazendo uma resumida, uma versão resumida, porque às vezes vocês acham que é muitas ações, né? E realmente, pra quem não quer acompanhar muitas ações, pode ser muitas mesmo, né? Então assim, commodities 10%, e aí eu tenho aqui as listas de ações possíveis pra estar entrando, e aí é Nauta, a Petrobras, a Vale, a Febras, a Aura Mineros, e talvez aqui a Home, né? Então seria que eu classifiquei como commodities e outros, né? E aqui, neste momento, quais as ações que eu tenho daqui? Apenas a Enauta, a Vale tá na hora de ficar de olho nela, né? Uma empresa, cara, mesmo sendo do setor assim tão instável, com a China meio zoando aí o negócio, a Vale é incrível no longo prazo, eu vou mostrar também. Nesse vídeo eu não vou mostrar, na verdade, né? Nesse vídeo eu vou mostrar as três que eu comprei. E a Aura Mineros, eu também tenho uma ação, eu acabei não fazendo vídeo no dia que eu comprei essa ação, porque era só uma, era só pra fechar o mês, eu acabei não fazendo, mas eu vou falar dela, porque que eu comprei, foi no fim do mês passado, pra fechar ali o dinheiro de 250 reais por mês, comprei também a Aura Mineros, que deve pagar bons dividendos no começo do ano que vem. O fundo de imobiliário que eu tenho, a meta é 14%, tenho apenas um, o XPIN11, e fazendo uma amostra dessa carteira aqui, mais resumida, inclusive com dois FIIs, nós teríamos aqui o saneamento Sanepar apenas, com 17% do peso nesse grupo de saneamento, e aí é sempre bom você não pôr muito peso numa ação só, talvez 12% o máximo aí, eu deixei excepcionalmente a Sanepar a 17%, que ela tá muito barata, mas o ideal depois é realmente pôr outra ação, a Copasa, ou diminuir o preço de saneamento, talvez não é interessante ter tanto o peso desse saneamento, já que nós temos poucas opções, mas nesse momento excepcional, eu estaria dando uma exceção pra Sanepar com 17%, uma exceção. É muito importante a diversificação, eu sofri isso na pele, não tô falando porque eu ouvi, eu sofri lá, quando eu comecei a investir há muito tempo atrás, sofri na pele isso, diversifiquei muito pouco. E aí, falando aqui dos bancos, 25%, dividido aqui em Banco do Bradesco, Itaúsa e Banco do Brasil, eu poderia tirar até o Banco ABC, com uma dor no coração que eu gosto muito dele, mas eu acho que esses três aqui já resolveriam o problema, temos aqui uma Banco Road, um banco privado, um banco público, que é o mais barato, mas nesse momento o Bradesco tá tão barato que agora tem um peso maior nele. E aí, seguradoras? Bebê Seguridade e Porto Seguro, tá ficando aí num bom momento de novo a Porto Seguro, embora a Bebê Seguridade ainda esteja mais barata, né? Na sequência, seguradoras 17%, energia 30%, transmissão paulista, 10zão aqui, Alopar, 5zão, Taesa aí no modo espera, vamos deixar 0%, aí quem sabe aqui quando a Sanepar começar daquela altinha, a gente vai diminuindo ela e vai pondo aqui na Taesa e vai aumentando o peso de elétrons. Não tem problema passar 30%, nós temos uma carteira enxuta aqui, então não tem problema, tá? Do setor, mas na ação a gente dá uma diminuidinha aqui, talvez uns 12%, né? 13% da Sanepar, aí vai pondo aqui aos pouquinhos na Taesa e Zona aí. Então a Engie aqui também com 10%, incrível a Engie, e a Energia do Brasil 5%, é uma carteira bem legalzinha essa aqui. E aí, Minera, a gente poderia ocupar tudo isso aqui como outros, né? Sei que fundo imobiliário não tem nada a ver com a ação, mas pra não ficar complicando muito, a gente põe tudo como outros, vai aproveitando o momento. A Aura Mineros, pra mim, tá num bom momento, conturbada, ela tem uma perspectiva de aumentar muito a produção, esse momento conturbado o ouro não vai continuar despencando, ele caiu agora recente, ele não vai continuar caindo muito, essa é a minha perspectiva. E se cair, longo prazo o ouro recupera. Então, Aura Mineros, pra mim, já tá no momento, 3% aqui, aí deixa a Vale aí na espera, né, com 0%, na mesma situação ali da Taesa, então conforme for acontecendo, a gente vai passando aqui os pesos pra ela, vai reformulando, e na sequência aí um FII de logística, poderia pegar um FII mais barato? Poderia, mas pra não ficar trocando, né? O legal é fazer uma carteira pra não ficar vendendo. Pega aí o BTLG11, eu pegaria? Que não tá caro, tá num preço ok, e é um FII muito interessante, porque eu gosto da BTG, então às vezes é melhor você, eu na minha carteira principal até pego uns baratos, aproveito e venda aqui, mas o objetivo dessa aqui não é ficar vendendo, então talvez a BTG já dava aí perfeito. E o FII de papel, teríamos aqui de high yield logo, né, já que a nossa carteira é tão segura, vamos pegar um FII aí mais de yield alto, né, então ou o DEVA11 ou o HCTR11, e pode decidir qualquer um dos dois, os dois aí estão com preço próximo também, eles têm um foco bem similares aí, só ver o que tá mais barato aí no dia e começar a escolher um deles. Ou de repente os dois também, que não é tão difícil assim acompanhar, o problema seria achar até a parte da subscrição, né, então talvez dois não seja o caso, já que a gente tá buscando facilidade. Então isso aqui, você viu, dá pra montar uma carteira mais resumida de acordo aí com o momento, mas vai chegar uma hora que você vai ver algumas ações, por exemplo, ficando mais cara, você vai ter uma vontade de pôr uma a mais, por isso que eu gosto de ter carteira aí um pouquinho mais gordinha. Eu fiquei muitos anos, primeiro eu comecei investindo com muito pouca, bem pouca ação, e depois eu comecei a ter 12 ações assim, ainda assim era pouco, agora que eu tenho bastante, é melhor pra você ir sempre aportando na que tá mais barata, mas não é recomendação de compra. Qual são as melhores de agora, deste momento pra hoje, na minha opinião? Sanepar, Banco Bradesco, Engie e Transmissão Paulista. Essas são as melhores do momento. Segurança aqui, segurança no longo prazo, segurança no longo prazo, e também segurança no longo prazo, tudo seguro aqui, tá tudo em casa. Então essa aqui é a minha ideia de carteira, agora eu vou falar dessas ações aí. Começando com a Engie, se você quer saber por que a Engie tá sofrendo, eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu explico a situação da Engie. Aqui eu vou resumir, baseado na cotação. Então assim, investir em renda variável, tem que ter paciência. Olha só, quem investiu na Engie em 2016, ficou dois anos com ela andando de lado, até levemente negativo aí. Assim, tem que ter paciência em renda variável. Eu ouço vários comentários, estou com a ação há um ano, estou com a ação há um ano e meio, e ela só anda de lado, a ação XPTO. Cara, renda variável, é paciência. Nesse momento, o que você faz? Você reaporta os dividendos. E a Status Investor nem conta aqui os reaportes de dividendos. Ele conta o dividendo, mas não conta o reaporte. Quando você faz simulações nas outras plataformas, você vê que a rentabilidade é diferente. A gente pega aqui, quem teve a paciência e pegou aqui, por exemplo, nesse buraco, teve a rentabilidade aí de 123%. Quem segurou esse tempo todo, teve a rentabilidade de cento e poucos por cento também. E é isso que tem que fazer neste momento aqui, acumular, para depois ganhar muito mais. Reaportando dividendos, o sucesso ainda é maior. Hoje a empresa está pagando 6,98 de dividendo, baseado aí no seu preço atual, o que é um dividendo muito bom. Ela caiu agora, recentemente, 23%, embora a sua EBITDA tenha aí crescendo, venha crescendo os seus resultados. Esse período aqui que ela caiu, depois que andando de lado e ainda caiu mais um pouco, torna a empresa que alguns achavam caro nesse momento, barata novamente, uma oportunidade de um salto que, ao meu entendimento, vai ser maior que esse aqui. Inclusive, pensando aí no longo prazo. Transmissão Paulista, a mesma coisa. Na verdade, até é mais feio quem olha aqui, a transmissão Paulista sofreu, teve quedas aí de 40%, 50%, então realmente não teve bons momentos aqui. Agora, com a Isa, ela está bem melhor. Enfim, a Isa entrou, foi melhorando a empresa e olha só quem teve paciência. Quem não comprou aqui, não vendeu, não fez nada, não aproveitou esse momento aqui, eu até cito geralmente uma empresa que está nesse momento de transformação aqui, que é a CPFL, né? Então, a Transmissão Paulista teve essa transformação, a Coppel também está em transformação, né? Embora não tenha mudado de controlador. E olha só, ela teve uns momentos lá, então ela teve esse momento aqui de alta, que comprou aqui na baixa, subiu 200%, e de novo ela ficou naquela ação, ah, essa ação minha só, anda de lado, dois anos, dois anos e meio aí, sei lá, andando de lado. E aí você comprou aqui, ó, mais 90%, aí anda um pouco de lado, e mais em tantos por cento, e assim você vai, quem compra, ó, pegar aqui, até aqui, 550%. Então assim, tem que ter paciência, a ação vai andar um ano de lado, vai andar um ano de lado, não estou falando de transmissão pós-específico, algumas ações andam um ano de lado, andam. Às vezes elas caem e andam no ano seguinte de lado, sim, às vezes três, às vezes quatro, o que importa é você ter a paciência, porque se a ação é boa, se você está acompanhando o que está acontecendo, ela vai dar volta por cima. Outro motivo que eu comprei a transmissão paulista é porque o dividendo dela costuma sair aí com a data com no mês 11, comecinho do mês 11, então o anúncio pode ser que saia no mês 10, então já estou me antecipando, o apóstolo desse mês já vai na transmissão paulista, ela deu uma queda hoje lá, foi justamente a hora que eu entrei lá no home broker, comprei, aproveitei essa aí. Agora a Sanepar, mesmo tipo de estudo, olha só, o que a Sanepar fez aqui nesse período todo? Subiu, oba, oba, a melhor empresa do mundo, 200% e tal, e depois ficou nessa desgraça aqui. O que estão lembrando vocês desse momento aqui? Ih, foi pior, né? Hoje ela é uma empresa melhor, inclusive, todas elas são melhores do que foram no passado, as três, inclusive, né? A Sanepar chegou a cair 70%, olha que desgraceira, teve aqui crise hídrica que nem afetou tanto lá como no nível que afetou em São Paulo, né? Mas ela sofreu aqui, ó, 66%. Queda aí, né, de 66% não é brincadeira, 106,5% nesse período aqui, e aí ninguém tem paciência, né? A ação primeiro dobra, depois cai 66%, pensa que vai falir, vai virar pó, mas não. Lembra do que o Bárcio diz? Ações perenes, elas sempre, quando são boas, elas resistem ao tempo, pouco tempo depois ela deu 400, repito, 450%. Aí andou de lado, e novamente o vento caiu aqui, né? Nem vou contar essa queda, ficou andando de lado aqui, 17 até 2018, aí a pessoa aí, ah, dois anos e meio aí, a ação de lado é ruim, não sei o que, cai vão alta, de cento e poucos por cento, então, paciência, depois ela caiu, né? Mas ainda tem alta quem comprou lá. A queda que a gente pegar esse momento aqui, ela caiu 87%, se pegar esse pego aqui, a queda maior ainda, 43%, muito similar esse momento aqui, então não é porque ela não subiu em 2021, que ela tem que subir em 2022, obrigatoriamente, eu acredito que vai, mas existe o risco dela não subir, e não tem problema, porque eu vou estar acumulando. Como eu tenho aí o case bem na minha mente, 2020, os reajustes estão saindo, ela tem que cumprir o marco, então ela tem que continuar investimento, ela está fazendo bons investimentos, o que está pegando é a crise hídrica, e a tendência é melhorar, né? Já está melhor do que está no ano passado, está em 50 e 33, o objetivo, eu sempre falo do inverno, ela terminar acima de 50, já está novamente acima de 50, e aqui está, opa, o clima aqui da, de Curitiba, está aí, com dias de chuva na sequência, então vai aumentando aos pouquinhos, ah, ela não disparou em 2022, você errou, não, não errei, porque eu estou pensando no longo prazo, eu acho que sim, existe a real possibilidade, a gente tem que traçar, o que a gente acredita que vai acontecer, existe a real possibilidade, da TANEPAR já começar a disparar, em 2022, até nesse ano, de repente, mas não tem garantia, o que tem garantia, é que no longo prazo, ela vai dar certo, isso aí, praticamente, nem isso é garantia, mas é praticamente certo, então essa é a convenção que você tem que ter, eu não aportava, por exemplo, falei várias vezes aqui, SB3, Sulamérica, não porque elas eram ruins no longo prazo, mas elas eram ruins naquele curto, médio prazo, a TANEPAR não está mais ruim no curto, nem no médio prazo, porque ela já caiu, que tinha que cair, esse é meu conceito, uma ação bem tranquila aí, e na sequência, nós temos aura minera, ouro, então a ouro, vamos dar uma olhada no ouro, o que o ouro faz, até caiu, então o ouro deu uma queda aqui, parece uma oportunidade, ele foi de 1950 para 1700, e pouco, deu uma leve recuperada agora, mas vamos ver o ouro mais pra trás, olha só o máximo aqui, do período do ouro, cara, ele teve aqui uns momentos realmente de lado, mas olha o que ele faz, chuva, aí cai, aí sobe de novo, aí deu uma caidinha, eu acho que o ouro, cara, ele está num momento que ele não vai mais, ficar nesse período tão longo aqui, foram muitos anos, mas de 2000 para cá, ele simplesmente não, não teve mais esse momento de andar de lado ou cair, eu acredito bastante nele, no ouro, então, a tendência é ele manter patamares altos, diferente do minério de ferro, é diferente, ele é visto como valor também, não apenas como um negócio que exige demanda contínua e gigantesca, ele é, ele tem até a demanda dele também, o ouro, mas ele também é como valor, então ele não vai cair, ao meu entendimento, pode ser que eu erre, mas além disso, caso o ouro caia, ainda mais com esse monte de crise, a tendência é ele melhorar, né, olha só, a produção da empresa em 2020, 204, agora 265 para 295, 285 para 300 em 2022, 400 para 450 em 2024, e o longo termo também vai aumentar mais, então a empresa tem uma produção gigante, estou falando da Aura Minerals, tá, então a Aura Minerals, ela tem esse case aí do ouro, que é uma proteção contra a crise, é um, o ouro é uma comodidade mais legal para você estar investindo, não estou recomendando, e ela tem essa produção aí crescente, além dos dividendos que eu já falei, também vou deixar, cada ação que eu fui falando foi deixando o card aí em cima, e deixe seu like, e comenta aí, faz um top 5 aí, as 5 ações, tenta diversificar entre setores, que você acha as ações mais legais do momento, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! E aí M. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri